Daí gurizada, tudo certo? Vim aqui pra começar mais um vídeo pro canal aqui pessoal Hoje aí galera, como vocês puderam ver aí no título do vídeo Finalmente aí pessoal, eu vou conseguir montar as capinhas de porca boliviana aí no caminhão aí Câmbia gurizada, tá eu aí meu amigo, vai com vídeos aí gurizada, vai no canal dele lá Se inscreva lá e deixe seu like lá Câmbia gurizada, agradecer por vocês aí, pelos 300 e tantos inscritos aí E rumo aos 400, 500 e até aos 1000 lá Câmbia gurizada, hoje aí a gente foi com o pai lá, fez um carregamento de uma grama sintética aí pessoal Pra campos de jogar bola e essas coisas aradas, sabe? Daí aqui ó pessoal, eu já, antes de tudo, já arranquei aquele Aqui na frente eu não acho legal pessoal, o rodoar né? Que nem o pai toda vida usou, aqui ó, o rodoar Aqui atrás eu arranquei as calotonas né? Tava de plano de pôr, mas aí tá suja lá até eu lavar e... Nossa, ia dar um pepino pessoal Daí aqui pessoal, hoje eu vou tá montando as capas de porca boliviana aí Aqui eu já peguei, arranquei o cinemático né? Eu falei pra vocês, fiz uma porca aqui gurizada pra... Pra tampar o buraco do cinemático né pessoal? Daí aqui tá as capinhas Vou pegar aí depois montar as boliviana aí Positivo gurizada, eu ia pintar a roda de preto aí Mas ia fazer, ah, vamos fazer um negócio diferenciado aí Daí eu vou deixar ela prata mesmo Daí quem sabe pra frente, bem pra frente A gente pinta elas de preto né? Daí aqui no meio vai uma boliviana também pessoal Positivo gurizada, vocês repararam aí? Eu dei uma repintada no cu que ficou uns gatinhos da vez passada Daí agora tá mais brilhoso aí Câmbio gurizada Então se você é novo aí no canal Não conhece a gente aí Já se inscreve aí, deixa seu like Rumo aos 400 inscritos aí Positivo gurizada, ó Já dei um grauzinho nele ali, passei um pretinho Pra ficar, ó, chique e bacanizado aí Aí os foguinhos Positivo aí gurizada Nessa viagem aí pra Curitiba eu não vou com o pai Mas quem sabe nas próximas aí a gente vai junto aí Câmbio gurizada Então agora eu vou tá desmontando aquelas capinhas lá E pegando as outras já Positivo? Câmbio gurizada Aí ó como é que tá o Vox Top demais aí, ó E o pôrzão do sol aí, galera Se liga gurizada Aí ó, solzão rosa aí Câmbio gurizada Eu vou Depois eu mostro as bolivianas pra vocês Essas aqui até eu dei uma pintadinha, né Mas eu vou arrancar fora já Aí ó Vamos arrancar essas capas de porca fora Era bom se eu fosse junto com o pai amanhã, né gurizada Mas Não vai dar boa Mas na próxima aí dá certo, hein Vamos, gurizada Dei aqui, ó, no meio tem o parafuso aqui, ó Aqui, ó Eu cortei a cinemática e soldei uma porquinha Porquinha 27 aí, pessoal Vai dar bem certinho as capinhas de porca que eu tenho ali Colocar e Bater bem certinho aqui Vai ficar, ó Filé aí Câmbio gurizada Vou mostrar pra vocês as bolivianas ali Pra quem não conhece, né gurizada Aí ó Essas aqui que são as bolivianas Todas essas aqui, gurizada Eu achei na estrada aí Escarculha a sorte, né pessoal E tem vários modelos, né galera Tem o modelinho normal, né A boliviana A capinha de porca belga aqui também, né Tem uns par do modelo aí Positivo, gurizada Então eu vou tá montando lá Essa aqui Vou tá gravando lá Vou tá gravando pra vocês montando aí Positivo, galera Aí ó, gurizada Vamos montar as boliviana agora, hein Positiva Só dar uma viradinha aqui, ó Essa aqui tem que ter o lado certo aí, pessoal Tchau 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 Aí ó, gurizada Como é que ficou O que que vocês acharam aí Eu achei que ficou muito top aí, pessoal Só faltou a rodona ser preta aí, né Mas vamos ver pra frente aí, ó Câmbio, gurizada Agora falta só eu pôr essa aqui do meio Mas já já eu já Já mostro aí pra vocês Ó, só passar um paninho ali, ó Fica que fica Brilhoso demais, né Positivo aí, gurizada Agora eu vou tá montando do outro lado Aí só não vou gravar pra vocês Senão vai dar uns Uns 10 minutos de vídeo aí pra mais E também lá escuro daí nem vai aparecer muito Positivo, gurizada Então daqui a pouco eu já volto com vocês Pão, gurizada Acabei de finalizar aí, ó E me diga uma coisa Como que ficou aí, gurizada Eu achei que ficou top demais Ia ser massa se fosse de dia, né, gurizada A carguinha aí, ó Amarrei ela agora há pouco Antes de eu noticiar, né Gurujinha estralando As capinhas aí, ó Coloquei mais essa aqui, ó Gurizada, no meio Aqui pra Pra tampar aquele parafuso feio, né Aí, ó Ficou ou não ficou top, hein Foguinho ali Tancão, hein Aí, ó Passei um preteador Ah, só esqueci de ligar os foguinhos, hein, pessoal Mas eu fiz mais uma mudança aí, ó Coloquei mais uma tampinha aqui, ó Do outro lado aí também Positivo aí, gurizada Aí, ó Mais as rodinhas Ponteirinha, lá vem E aqui também, ó Câmbio, gurizada Então esse foi o vídeo de hoje, hein, pessoal Espero realmente aí que vocês sejam gostados Eu gostei demais, hein, pessoal Porque o resultado ficou muito bom, hein Positivo, galera Sempre foi meu sonho Colocar essas tampinhas aí E hoje eu tive o prazer de realizar ele, hein Positivo, gurizada Então eu vou finalizando o vídeo pra vocês Então esse foi o vídeo de hoje, hein, pessoal Espero realmente aí que vocês Estejam gostados Eu vou virar aqui pra luz pegar em mim Positivo, gurizada Então se você gostou desse vídeo Já deixa o like Tamo junto Se inscreve aí no canal, gurizada Divulga bastante, hein Porque as rodinhas aí Ficou, ó Chique demais, hein Positivo, gurizada Então se você gostou desse vídeo Já deixa o like Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau